Qual é o avançado que mais admiras atualmente? Acho que o Lewandowski está tão perto de mim. Estava na Alemanha. Mas acho que é o avançado assim... Poderia dizer o Cristiano, mas nunca é um avançado fixo. É diferente. Mas acho que o Lewandowski, pelo facto de se associar com a equipa e conseguir ter jogo com a equipa, também está numa equipa que potencia muito esse tipo de jogo. Mas acho que é um avançado que eu sempre admirei. Tanto ele como o próprio Benzema também. É refinado. Exatamente. Eu adoro essas pontas de lança que a bola quando chega ali tu sentes que tem alguma coisa diferente, que não é aquele batalhador que vai e batalha e que tem ali alguma coisa, alguma classe, alguma elegância. Não sei se estou muito elegante com este cabelo, mas tento levar a minha vida para dentro do futebol e gosto de classe, aprecio esse tipo de coisas, a arte e tudo isso. Eu por acaso achava que ias dizer primeiro o Benzema. Sim, mas falei primeiro no Lewandowski por causa de estar na Alemanha. Mas acho que o Benzema, a forma... Não só o facto de fazer golos, mas recepções... O que ele inventa no futebol. O que ele inventa, exatamente. Isso aí para mim fascina-me e eu tento copiar os melhores e acabo por seguir. Não tenho feito nada com o Benzema ultimamente, mas são claramente referências. E aí E aí E aí